Música 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 What's up Sh걸 Música 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 Você não pode se mover! Vai! Vai! Vamos! 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 Oh! Oh! What the fuck was that ever heard? Oh! 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 10 segundos shot clock O que é isso? O que é isso? 1, 2, 3, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Inger! In! 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 2, 3! Now it's off, son! 2, 3 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.